Olá, pensadores e pensadoras, bem-vindos ao Pensando Hoje, eu sou o Rodrigo e hoje estou super afobado para fazer um vídeo rapidinho para vocês, vídeo que eu tentando, queria fazer, que aconteceu há muito tempo atrás já, lá nos primórdios do canal, quem conhece aqui, viu o vídeo sobre a Yusa, que eu fiz os primeiros vídeos com celular bem ruim, com boné e tal, lá na Bahia, e o vídeo teve muita visualização, ainda tem visualização, que a seguradora Yusa confiava ou não. Na época, que eu fiz esse vídeo, a Yusa tinha acabado de sair e tinha propaganda na televisão, na internet e eles diziam assim, que era uma nova seguradora completamente digital e que não precisava de corretor. Daí o que houve? Teve uma pessoa que fez um vídeo que também, quando você bota Yusa no YouTube, é uma das primeiras coisas que você vê, falando mal disso, no caso, e falando mal de mim também, por eu ter falado, por eu ter feito esse vídeo, no caso ele alega que eu fui pago para fazer o vídeo, e falando que a Yusa se colocou mal, e realmente a Yusa se colocou mal, e eu também me coloquei mal quando eu fiz uma piadazinha assim no vídeo, dizendo que os corretores tinham que fazer outra coisa, tipo, menosprezando um pouco o trabalho do corretor. Eu acho errado que no Brasil seja obrigatório você fazer um seguro com o corretor, e se você não fizer o seguro com o corretor, a seguradora fizer diretamente com você, a seguradora tem que pagar 25% para a SUSEP, daí rola aquela coisa da seguradora ter acordo com a corretora, que aí se a pessoa entra em contato diretamente com a seguradora, já passa pela corretora deles um pouco, tá? Que é o que a Yusa faz hoje também, para pegar seus clientes, elas têm a própria corretora que é exclusiva deles, e eles passam tudo por ali. Então esse aqui é o vídeo, pare e pense o que há de errado com a Yusa, tá? É o senhor, assim, babudinho. O canal é TVCQCS. E foi só esse ano que alguém foi e me enviou, Rodrigo, olha aqui, falando de você. Eu fiquei, ah, não tinha visto isso, mas ele fez o vídeo logo em seguida que eu fiz naquela mesma época, tipo, há dois anos atrás. Mas estou impressionado com o assunto que Yusa está dominando a cena. E o que é mais interessante, tinha tudo para dominar a cena com uma nova maneira dinâmica, sacada, moderna, transada, de vender seguro para pessoas que não consomem. O Yusa é pauta só de agenda negativa. Foi o que aconteceu. Muitas pessoas diziam que o seguro da Yusa não estava registrado, não estava legalizado lá para fazer seguro. Finalmente a Yusa faz os seguros da caixa, com o lábio Yusa, mas, no caso, ela começou a parar de dizer que era seguradora e começou a se autodenominar a plataforma digital de vendas. Um pouco como uma corretora, finalmente, só que faz esse seguro exclusivo deles lá da caixa. Você consegue por eles. Olha, não esperou a definitiva. Pelo amor de Deus. E o pior, quando lançou, lançou se comunicando com a sociedade, tentando diminuir o corretor, dizendo que intermediário não prestava para nada, não agregava nenhum valor. Mas eu tenho aqui um e-mail do diretor da companhia dizendo que eles trabalhavam com a corretora, com a par corretora de seguros. Que é a corretora deles. Desenvolvendo o rabo a pé do site. Tem intermediário ou não tem? Até agora, o que prova aqui é que a Yusa tem intermediário. E o pior, quando deixou de ser seguradora e virou a plataforma eletrônica da caixa, é mais um intermediário. Não importa o nome que tem, tem um seguro. Porque passa pela intermediária ou corretora para depois chegar na caixa. Então fica três. Não fica só a corretora, a seguradora, enfim. Fora que eu estou gastando em mídia. O que eu estou impressionado é como acho que o consumidor não tem juízo de valor. Fui dar uma busca no YouTube. A Yusa é confiável. Que milagre. Apareceu um vídeo de alguém que tem um canal, que tem pouquíssimos adeptos, e que dá uma aula. Sim, na época não tinha nem mil inscritos, eu estava começando o canal, né, gente? Então, assim, aqui a gente está acertando. É que dá uma aula. Ainda tem poucos. Tem seis mil e alguma coisa hoje. Então também não virou uma superestada a Yusa. Yusa? Por amor! Nem pensou em falar que patrocinado pelo Yusa, com apoio do Yusa. Mas não teve apoio! A Yusa até hoje não me pagou nada, gente! Sinceramente, isso aí ele viajou. A Yusa não me pagou nada. Não me pagou nada até hoje. Me mandaram mensagem no Facebook. Não fizeram nenhuma oferta. Não mandaram presente. Nem sequer agradeceram do estar fazendo... Quer dizer, agradeceram numa mensagenzinha e pronto. Precisava nem um desconto. Podia me dar pelo menos um seguro de graça, Yusa. Nem isso vocês não deram. E ainda fiz mais vídeos para dar audiência também, né? E o melhor é ter um segundo vídeo que ele mostra como é que cota no Yusa. deu uma aula de cotação no Yusa. Por paixão. De graça. Sem ter... Mas foi de graça! Foi só para o canal crescer, criatura! Ninguém me pagou nada até hoje! Pense! E, ó, o vocabulário do cara é bom! Sabe... Oh! Esse aí eu gostei, que ele me enojou. Meu vocabulário é bom. Detalhe, gente. Eu trabalho com webdesign, mas eu trabalho com sites de seguro também. O negócio é esse. Então é por isso que eu conheço. O aluno de investimentos. Fala de investidor francês. Fala de todas as estratégias. Sim, nos outros vídeos no canal. Porque eu moro... Eu já morei na Yusa, estou na Yusa agora. Eu falo francês, eu falo inglês. Eu gostei das elogias. Elogia não que eu sou pessoa intelectual. No da cotação, eu falo de sinistros. Qual o consumidor leigo? Qual o milênio que sabe o que é sinistro? E tem mais. Porque a pessoa sugestão de seguro barato e acessível ficou muito estranho. Primeiro, só cobre perda total. Isso eu acho que acabou. Agora está cobrindo também perda parcial. Foi feita uma pesquisa e descobriu que a maior preocupação do jovem é se ele perder o carro. Mas como não tem ninguém para orientar o jovem diretamente, deixa aquela ilusão que só pode perder o carro por colisão, incêndio, roubo ou donos da natureza como alagamento. Não, jovem. Se você bater no carro de alguém e não tiver dinheiro para pagar a cota, você vai ter que vender o seu carro também. Você vai perder o seu carro por colisão, os danos corporais. E tem mais. Se fala lá, no seguro de vida. Como é que vem no seguro de vida que a pessoa só pode morrer daqui a 18 meses? Enfim. Vocês podem assistir o vídeo na íntegra. Depois ele mete o pau na use, mais no caso, né? Mas ao mesmo tempo que ele criticou a minha atitude, ele errou só porque ele alegou, né? Isso aí eu posso criticar você também, tá, amiguinho? Porque você está falando de uma coisa que você não sabe. Como é que você vem alegar que eu fui patrocinado, que eu não falei de patrocínio, sendo que eu não tive patrocínio, sendo que a use nunca é tarde, tá? Nunca é tarde, o canal está aí, o canal tem mais inscritos. Posso fazer bastante vídeo sobre vocês porque eu tenho um seguro e use. Ao contrário de você. Eu fiz um seguro na use. Eu sei como é que funciona. A cotação está até mais fácil hoje. Inclusive a vistoria você faz online, entendeu? Então assim, eu acho ruim quando as pessoas criticam alguma iniciativa. E fiquei muito puto que na época foi muita gente me esculhambando com aquele vídeo da use. Porque os corretores não gostaram da iniciativa. Eu até concordo com eles, tudo bem, o trabalho deles não sei o que. Mas foda-se também. As pessoas querem pagar menos, né? Então a use veio com um preço mais barato. E é uma época de competitividade de mercado, gente. Não pode estar obrigando as pessoas a pagarem 25% a mais. Porque o corretor tem que garantir seu espaço no mercado de trabalho. Foda-se, sinceramente. Mas enfim, eles têm total direito de vir. Porém, não queria que tivessem me xingado, me esculhambado da maneira que foi feito. Muita gente me chamou de filho da puta, idiota, não sei o que. Mais de 30 comentários em um dia, assim, veio quando eu lancei o vídeo. E eu acho errado também, da mesma maneira que criticaram a use logo que ela abriu, né? Que é uma iniciativa diferente, querendo reduzir os custos. A vistoria saiu do feito online, com o celular você tira fotos e tal. Pra não ter o custo de alguém lá ver seu carro e tal. Aquela coisa toda. Eles preferem tentar simplificar ao máximo. Até o fato do atendimento. Muita gente falou, ah, por que só é 0800? Eu tive um sinistro. Liguei no 0800. Veio na hora. Eu tenho certeza que se fosse o outro não teria funcionado tão bem. Era duas horas da manhã. Então, assim, eu fiquei meio puto aqui de ter alegado coisas que ele não sabia também sobre minha pessoa. Quer dizer, ele tá falando mal da use, mas também, vamos falar mal de você um pouco também, né? Eu não fui patrocinado, tá? Não só até hoje. Quem sabe um dia. Espero também que esse canal receba um patrocínio mesmo aqui de alguém. Mesmo vários. Mas é isso aí que fica a minha dica, gente. Quando tem alguma coisa nova assim, dá uma olhada. Vamos ser otimistas. Vamos ver como é que é. Se alguém vem falando, ao invés de fazer um vídeo primeiro criticando, tá aí a use hoje. Tá no mercado. Muita gente disse que não ia para aqui. Que era ilegal. Que era pirata. Que ia assumir. Tá aí. Tá a gente fazendo. Tá ajudando as pessoas. Conseguiu que não tenha, às vezes, o dinheiro. Tudo bem. Ele falou do seguro parcial. Mas nem todo mundo tem o dinheiro para poder pagar todos os seguros. Então, só o seguro total, a pessoa, pelo menos, tem um mínimo de garantia. Melhor do que não ter seguro nenhum. Entendeu? E aí, o uso da possibilidade é escolher todas as coberturas do jeito que você quer. Enquanto muitas seguradoras vão te empurrar tudo. Você tem que pedir para retirar essa e essa para reduzir o custo. Então, muita gente acaba não fazendo o seguro por causa que o preço está muito alto. Enfim, em vez de criticar, eu preferi olhar o lado positivo da iniciativa nova, diferente. Enquanto outros olham no lado negativo. Mas, tá aí. Bom, o que eu gostei desse vídeo foi que ele elogiou. Que eu sou uma pessoa que tem um bom vocabulário no corda. Que eu falo com vocês. Falo de vestibeto e tal. Até vai aquela coisa assim. E tamo aí, gente. Então, enfim. Se vocês querem saber um pouco mais sobre o seguro da Yuse. Porque agora que já tem uns anos que está aí, né? A gente pode começar a falar mal também. Se vocês quiserem aqui no canal das reclamações que andam rolando aqui. Nos próprios comentários do vídeo. Então, deixa um comentário aí também pedindo que eu fale de alguma coisa. Ou até mesmo, se você quer saber mais sobre seguros. Você pode estar acessando um outro canal. Que é o seguroauto.org no YouTube. Vou deixar o link na descrição. Que é o canal que eu trabalho para eles. Eu faço vídeo para eles, tá? A pauta não sou eu que faço. Os textos lá são deles. Mas que é um canal que fala só sobre seguro auto mesmo. E carros e tal. Minha pessoa falando no meu caso. Mas não é meu assim diretamente, ok? E fica aí a dica. Quem quiser fazer o seguro da Yuse. Eu ainda recomendo. Porém, teria que fazer um novo vídeo hoje. Falando um pouquinho mais profundamente. De uma pesquisa mais aprofundada. Olhar no Reclame Aqui. Olhar nos comentários. Olhar outros vídeos no YouTube. Para poder dizer também o lado ruim. Da Yuse. Que na época não tinha. Na época que eu fiz o vídeo. A Yuse tinha acabado de nascer. Ninguém que tinha contratado. Provavelmente tinha tido um sinistro. Para poder vir fazer uma reclamação. Que não foi rebançado. Agora tem o Yuse Friends também. Que dá o dinheiro de volta. Que pode ser que tenha... Eu vi os comentários já surgindo. Eu recebi o meu dinheiro de volta. Quem perguntou aqui no canal. Se eu recebi o dinheiro de volta do Yuse Friends. Eu recebi o meu dinheiro de volta. Demorou 30 dias. Mas o dinheiro veio. Teve gente que veio reclamando que demorou. Já tem 45 dias e não recebeu. Enfim. Tem suas nuances agora também na Yuse. Toda empresa tem também. Um lado bom e um lado ruim. Tem que ver só qual é o lado maior. Se o lado ruim é muito grande. O lado bom não é tão. Então essa daí você não vai. Ok? Mas fica aí galera. Obrigado pela audiência. Espero que vocês tenham gostado de ver esse vídeo de react aqui. E espero que mais pessoas falem de mim em outros vídeos também. Se possível. Falem bem que falem mal. Mas que falem de mim. Muito obrigado aí você também amigão aí desse canal aí. Muito sucesso para você também aí. Com seu canal de reflexões filosófico aí. Ok gente? Um abração. Espero ver vocês no próximo vídeo. Claro, não deixa de se inscrever no canal. De curtir, de comentar e de compartilhar esse vídeo.